Vem comigo sobrevoar a praça do bairro Liberdade Bom, estamos aqui agora na praça do bairro Liberdade para mostrar um pouco do bairro Vamos sobrevoar a praça Inscreva-se As árvores estão bem altas Então não vai ficar um voo legal aqui A praça não está tão legal devido à altura das árvores Parece ter um bom tempo sem bordar Mas aqui à direita onde vai aquele ônibus Avenida Pará E à esquerda aqui Avenida Goiás Vamos fazer um giro para esse lado do bairro Toda a visão do bairro Liberdade Tem uma chacra aqui ao lado da praça Não vou sobrevoar por cima de chacra De ninguém Então meu objetivo aqui é mostrar um pouco do bairro Passando apenas por cima da praça E desses quarteirões E desses quarteirões logo à frente A esquerda Esquerda aqui No centro dessa praça Eu tinha uma árvore Primeiro tinha uma árvore Tipo uma piscina Aqui Tem uma quadra esportiva Que ficou um pouco de coberta das árvores Bom Aqui é a visão do bairro Liberdade Mas lá frente A mata O cerdo É o rio Paravalpebras Nós não vamos até lá Vamos só um pouco mais ali Próximo do muro amarelo Mas está dando para ver uma visão legal Se você gostou Você pode estar também compartilhando Aqui tem um Aqui tem um A direita Dois sintéticos E vamos encerrar o nosso vídeo Hoje por aqui Tá? Fazer um pequeno vídeo Quem sabe outra vez Posso estar voltando aqui Falou Hashtag Compartilhe